O E-Football 2023 chegou e com ele mudanças aqui nos jogadores que a gente tem disponíveis pra comprar. E como eu já fiz antes, eu fiz um vídeo ali trazendo pra vocês jogadores bons e baratos pra você comprar aqui no E-Football 2022. E é isso que eu vou fazer hoje de novo. Vou trazer aqui pra vocês 5 jogadores bons e baratos que você pode usar no E-Football 2023. O primeiro jogador é ele, é o Muziala. É isso aí, jogador armador criativo do Bayern de Munique aí. E um cara que tem drible assim de uma quantidade muito alta. Olha ali, controle de bola 76, drible 78, condição firme 75 e passe rasteiro 73. Além de ter aceleração 79, isso no normal dele, né cara? Já com nível 0 aqui. E ele é um jogador, como é muito novo, ele tem apenas 18 anos de idade aí, ele chega até o nível 43. Então dá pra você subir essa habilidade dele de drible e de aceleração de velocidade no geral, né? Até sim, níveis muito altos. Ele ainda tem aqui, ó, malandro. Quer dizer que quando ele tá jogando com a inteligência artificial, ele puxa bastante a jogada, ele sofre bastante falta. Ele tem o drible veloz, rápido com a bala, corrida com gás, quer dizer que ele consegue cansar menos na hora que ele tá correndo. E ele ainda é perito em chute de fora da área. Então, né, o cara bate bem também de fora da área. Além de conseguir abrir ali espaço pra bater dentro da área, ele também consegue bater de fora da área. Então, é um jogador bem versátil. Tem bastante habilidade de jogador ali, como você pode ver, com os dribles, né? Toque duplo, corte com virada, puxada de letra, controle com a sola, quer dizer que ele domina a bola com a sola do pé. Efeito de longe, também pra bater de longe. Folha seca, que é aquele chute que vai subindo, né? Ele começa abaixo e depois ele sobe. Chute de primeira e passe de primeira, que são muito importantes no eFootball 2023, cara. É muito importante mesmo esses dois atributos. Malícia e ainda é um super substituto. Se você não quiser colocar ele titular, ele entra com muito mais habilidade aí no segundo tempo, cara. Então, o Muziala ainda tem face, né? O que é muito legal a gente ter aqui no eFootball. Então, é um cara que vai, com certeza, te dar muita felicidade. Ainda é um jogador alto, né? Geralmente, jogador que dribla bem, assim. É um jogador mais baixinho. Mas ele não. 1,83, né? Um jogador de uma altura normal ali. Então, também pode ajudar você aí na hora de tirar uma bola de cabeça ali, já que ele é meio e tal, né? Na hora de voltar pra marcar. Ele consegue fazer essas coisas muito bem. Então, tá aí o Muziala, que pode jogar também em várias posições do campo ali, como você pode ver. Ponto esquerda, meia esquerda, meia de ligação, meia atacante. Então, o cara, realmente, é muito versátil e ainda tem todas as habilidades aí pra ser um grande driblador. E barato, né, cara? Porque ele custa apenas aí 39 mil GP, né, cara? Então, o cara, com certeza, é muito bom e barato. O segundo da nossa lista é o jogador de golfe. É isso aí, o Garrett Bale, cara. Ele já, né, hoje em dia tá jogando lá na MLS, né, cara? Então, tá ali praticamente aposentado. Ele prefere jogar golfe, ele já falou isso várias vezes aí. Mas aqui, no eFootball, ele ainda é muito bom. Como eu falei do Muziala, ele não tem tanto habilidade de drible quanto o Muziala ali no começo. Mas, olha ali as habilidades de passe e de finalização que ele já tem. Passe alto, 74. Finalização, 72. Cabeceio, 70. Cobranza de bola parada, 77. Isso de novo, nível 0, curva 80. Então, ele é um cara pra bater falta, pra bater escanteio aí. Bola parada, vai ser com o Garrett Bale aí no seu time. E ele ainda tem, olha a velocidade dele ali. Eu falei pra vocês do Muziala já, né? Mas olha do Bale. 75, 72 aceleração, 81 for de chute e salto 74. O cara é um monstro nos atributos físicos aqui, cara. Então, realmente, é um jogador muito bom pra você utilizar aí pro seu ataque ou pro seu meio campo no quesito de velocidade. Que é uma das coisas mais importantes aqui no eFootball, né? Ele também serve bastante de nível, pode chegar até o nível 29. Então, cara, ele ali, do nível 1 até o nível 29, você consegue deixar o Bale muito mais monstro do que ele já é. Ele também tem algumas habilidades bem boas ali. Rápida, como uma bala, corrida com gás. Perito em junho de fora da área também, que é muito bom. Pras habilidades que eu mostrei ali do Bale, né? Finalização alta. E ele também tem alguns livros bem legais, 360, puxada de letra, chute com o peito do pé, que é importante pro chute de fora da área. Folha seca de novo, chute ascendente. Finalização acrobática, quer dizer que ele pega bem de voleio, pega de bicicleta, né? Igual a gente já viu lá na Champions League e tal. Passe na medida também, quer dizer que ele é um bom passador. Ele consegue dar os passes um pouco mais complicados ali, né? Usando a parte de fora do pé, sabendo a hora de colocar a bola. Sabe quando você dá o passe na frente pro cara? Às vezes você tem que dar o passe um pouco mais fraco pra bola. Pra hora que o cara estiver correndo e ele chega lá, o Bale tem essa habilidade. Ele também tem o cruzamento preciso, curva pra fora e arremesso lateral longo. Então, quem gosta do cuca aí, né? Ele pode fazer o famoso cuca-ball aí, né? E ele ainda também tem uma face aí no jogo. Então, cara, um jogador bem da hora. E também custa 34 mil aqui. Mais barato que o Musiala. Um jogador muito bom e barato aí pra você comprar no eFootball. O nosso próximo jogador é ele, Alex Vidal. É isso aí, não. Mentira, né, Alex? É Arturo Vidal. O Alex Vidal é aquele que joga no Barcelona. Jogava, não sei mais se tá no Barcelona. Era lateral, né? Agora tá aí o Arturo, que tá no Flamengo hoje em dia. Ele não tá aqui no Flamengo ainda no eFootball, não sei porquê. Mas tá aí. É um cara pra ser o seu meio campo ali definitivo, cara. Ele pode jogar ali nas três posições do meio campo. Pode jogar com meia-atacante, pode jogar de meia-de-ligação ou pode jogar também de volante, tá? Tanto faz você onde você quer colocar ele. Eu acho que de meia-de-ligação e de volante ele vai melhor. Mas se você quiser botar ele de meia-atacante, você pode também. Porque ele tem atributos muito bons, ó. Controle de bola 7x1, condição firme 70, passe rasteiro e alto 71, desarme 74, agressividade 83 e dedicação defensiva 76. Tá vendo como ele é melhor ali de segundo volante ou de volante? Essa é a posição principal dele, né? Pode ver que são atributos bem altos ali já no nível 0, né? Ele ainda tem ali, ó, força do chute 77, salto 76, contato físico 73 e resistência 75, quer dizer que ele não cansa. O cara já vem com 75 aí de padrão. Então o cara que não cansa ali, ele vai estar sempre no seu meio campo ali. De habilidades, ele tem o período de chute fora da área, que é muito bom, sempre bom. E também tem aqui nas habilidades de jogador ali, que são mais importantes, passe de primeira pra meio campo. Eu acho que é vital, né? Pra na hora que tá meio apertado ali, você conseguir dar o passe de primeira é muito importante. Ele também tem ali marcação individual e interceptação, que são duas bem importantes também pro meio campo. Interceptação mais do que nunca pra você cortar um cruzamento ou cortar um contra-ataque ali, um passe rápido pelo meio da área, tal, pelo meio da defesa, perdão. Então é um cara bem bom nisso. Tem afastamento acrobático, que é dar voleio, bicicleta, pra atirar a bola de dentro da área. Carrinho, liderança e espírito guerreiro, cara. Então ele é um jogador que vai, além de ser muito bom individualmente, ele ainda vai ajudar o seu elenco como um todo, né? Ele também sobe bastante de nível aí, pode chegar até o nível 32 e também custa bem barato, 34 mil GP. Com certeza é um jogador que vale muito a pena você comprar. Além de ser o Vidal, né, cara? Tem ali uma face bem diferente, né? Com aquele cabelinho clássico do Vidal, sua barbona. É um jogador bem legal de você utilizar aí, com certeza, Arthur Ovidada. O próximo jogador que eu vou falar pra vocês é o zagueiro e o Gustavo Gomes. É isso aí, o Gustavo Gomes do Palmeiras, esse mesmo, que já vem aí com atributos muito altos aí de padrão, no nível 0, né? 76 de talento defensivo, 74 de desarme, agressividade 7x7, dedicação defensiva 7x5, cabeceio 7x3, salto 7x6 e contato físico 7x4, cara. Ele tem uma resistência... é boa, 67 é boa, mas não é tão alto assim com os outros atributos. Mas pra um zagueiro tá sensacional, cara. É muito bom mesmo, muito alto as habilidades padrões que ele vem e ele sobe bastante de nível, chega até o nível 27 aí. Então dá pra você realmente dedicar. Como é zagueiro, geralmente você só precisa aumentar a habilidade defensiva dele, né? Então dá pra você subir pra caramba isso e chegar ele até níveis astronômicos aí. Ele chega até mais de 90 de atributos ali em talento defensivo, desarme e dedicação defensiva e agressividade, né, cara? Pode subir dos 90 ali se você treinar ele certinho, né, mano? Ele ainda tem ali algumas habilidades bem boas aqui pra zagueiro, que é cabeçado, ele também serve pra atacar, né? Pra fazer gol de cabeça ou pra tirar a bola da área. Ele bate bem pênalti, que, né, isso aí é um plus. Marcação individual, bloqueador, né, cara? Que é na hora de... vem aquela bola, ele vai se jogar na bola pra conseguir pegar a bola pra ele, né, cara? Então ele vai bloquear o passe. Superioridade aérea, que também ajuda na hora de tirar a bola no cabeceio ou pra fazer gol, né? Nessa hora do alto. Afastamento acrobático que eu já falei, né? Tira a bola de bicicleta, voleio, se precisar. E ainda tem também liderança e espírito guerreiro, que, de novo, não ajuda só ele como um jogador individual, mas também os jogadores que estão ao redor dele, né, cara? Então ele motiva a galera a jogar melhor aí, com certeza. É um grande jogador aí, um grande zagueiro pra você utilizar no seu time. E também custa bem barato 34 mil GP aqui. Dá pra você deixar ele um monstrão aí. Então o Gustavo Gomes é, sim, muito bom e barato. E pra terminar, o último jogador aqui é o Isco, galera. Por que que é o Isco? Porque ele vai ser ali, se você já achou que o Muziala driblava bem ali no começo, olha o Isco. Ele já vem ali com controle de bola 83, drible 82, condição firme 82. Ele é o cara do drible no meio campo. E o drible tá bem importante aqui nesse Fútbol 2023, tá, galera? Não o drible de velocidade, que o Isco nisso aí não é muito bom, não. Mas aquele drible de manter a bola junto do corpo, sabe? De você segurar a bola e ficar com ela ali com você. E na maioria das vezes que o cara tira a bola de você, é na falta, cara. E o Isco é excelente nisso. Olha esses atributos muito altos ali nesse quesito. E ele tem ainda o equilíbrio lá, tá vendo? Já vem em 80. Então se você der o upgrade nele ali, que ele sobe bastante de nível também, chega até o nível 30, você consegue aí realmente deixar ele um monstro no quesito drible, né, cara? Em ter aquele domínio de bola ali constante com ele, né, cara? O cara vai virar praticamente um rei em esconder a bola dos adversários, né, cara? Isso tá muito forte e tá muito bom aqui no Fútbol 2023. Ele ainda tem algumas habilidades ali, ó. Malandro, drible veloz, corrida com gás e perito em chute fora da área também. Esse é o nosso querido Isco. E ainda tem ali, ó, toque duplo, elástico. Ele é muito bom dentro do elástico. 360, controle com a sola na hora de dominar a bola, efeito de longe, precisão à distância, passe em profundidade, passe na medida e passe sem olhar. Então o cara ainda é muito bom de passe também, né? Eu não falei os atributos dele, mas tá ali, ó, 76 de rasteiro e 73 de passe alto. E ainda tem 72 de curva. Então é um jogador que realmente consegue fazer essa diferenciação. E pode vir ali, pode jogar em várias posições, né? Ele pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, meia esquerda, meia direita, meia atacante ou MLG. Mas eu prefiro usar o Isco ali de meia atacante ou MLG, porque ele não é tão rápido, né? Pode ver ali que a velocidade dele não é tão alta, é 62, aceleração é boa, 70, mas ele não é tão rápido. Então, né, na hora de dar aquela puxada ali, ele não vai ser tão bom na hora de pegar um contra-ataque. Mas na hora realmente de segurar aquela bola no meio ali, que tá vindo três caras em cima de você, e você vai só esconder a bola pra sofrer a falta, ou pra driblar os caras ali, conseguir abrir espaço pra outro jogador que tá livre pra você dar o passe. E o Isco vai ser bom, então ele é bom aí nessa meiuca, com certeza, e vai te dar muita felicidade aí com as coisas que ele faz, né, cara? Então tá aí, ele tem aqui também 34 mil GP de custo, cara, então é bem barato pra um jogador desse nível e você pode upar ele bastante aí. Então, com certeza, o Isco vai ser ali, né, bota o Muziala o Isco ali pra jogar, o Muziala pela ponta, o Isco pelo meio, cara, que vai ser sucesso aí no seu ataque do E-Football 2023. Mas é isso aí então, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou aqui desses jogadores, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão pra um jogador diferente, também comenta aí, comenta a sua própria lista de jogadores bons e baratos aqui, pra gente combinar aqui e, né, falar com as outras pessoas aqui, pra também informar elas aqui no canal, beleza? Então é isso aí, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Gol, 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 gol A CIDADE NO BRASIL